Tem coisa para tirar a emboscada, temos. Então, partiu. Vamos ver se vai dar bom. Os tempos, eles devem ter grito, mas nenhum som escapou as águas negras. Os povos devils, chanados e derrubando pela eternidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um... É, só esse caminho que é possível. Então... Tá na direita ali. Ah, nem fudendo, mano. Esse bicho, ele me ama, porra... Meu Deus... Tá, tirar a velocidade dele seria bom, velho. Vai todo o stress aqui, já. Decision e poder. Não sei se não tem certeza. O lugar de birth de medo. Tome. Receba o poder do Bonk. Tome. Tome. Receba o poder do Bonk. Tome. 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 Tome, não tem proteção, né. Tome a velocidade dele também. Puts, os dois errados. A marcação já saiu, né? Dura nada, enquanto o bicho tem dois turnos. Aí é F. A iluminação que tira esquiva né, coloca aqui vocês duas A iluminação está feita, a iluminação está clara Ok Por que não tirou a esquiva dele? O que é maior o cheiro, o maior a glória Eu vou ficar curando ele, além de curar e guardar, quer dizer. Estão só começando a Dungeon, que belezinha. Niiiice! Mesmo a garota mais velha Resfiu de novo velho O cara infelizmente resiste a tudo E agora eu vou começar a curar Não dá pra ficar atirando esquiva agora não Masterfully executed Ae, pegou um velho, voa Difícil Não dá mano Tente tirar a velocidade dele agora Ok, esquivo também O problema é tirar a velocidade, já ajuda Ae, finalmente pegou Só mais uma flechinha Bom chutão Dentes contaminados A vocação da besta Mais 30% de dano tomado Mais 50% de recente sangramento Mais 15% de dano Mais 40% de crítico quando estiver sangrando O cauzão da besta O cauzão da crítico em si cura sangramento Mas esse aqui pra Elezes Vai fazer um estrago O que é que isso aqui dá? Livro da raiva Elezes vai fazendo estrago Que isso aqui tem ali Leva no lugar Se bem que eu achei melhor Se bem que eu achei melhor deixar vocês assim mesmo Que é o ponto de usar a outra escandela aqui Só que não, não Deixa assim mesmo Senão ela não vai conseguir usar as outras Agora eu espero que tenha um caminho de muita paz até lá né Depois disso Eu já estou como ful Não é velho Clancing Drinker Ok Lá No Sua formação está rompida. Fica difícil. Um momento para fazer além de uma infinidade. A gente proteciona e tem skill pra caramba, né? Tá, agora as coisas a gente atira Pelo menos Só bater em Ornstein Que bom que todo mundo ta escolhendo bater no cara que tem revídeo, velho, adorando isso Eita Natus, boa noite, tudo bem? Tá vivo, tá aqui na missão, inclusive Ahn... Ah, dá pra terminar de matar aquele ali, ó Destruído Tamo vindo matar o ultimo boss da Enseada aqui Continua a Enseada Só falta Água Viva Esses criaturas malvadas podem ser fechados, eles podem ser batidos Ahn, baú de herança Vamos ver o que vem aqui Ah, eu cancelei, Natus, porque o Rafael se ia poder jogar duas horas do dia Ah, já vou estar com o player a menos O outro vai jogar pouco tempo, então Melhor deixar pra semana que vem Ahn... Nem sequer pegar, hein Acho que emblema que é o que dá pra pegar mais Vai no lugar da Água Benta aqui, velho Sobe Não, relaxa, acontece Não, relaxa Oxe RPG é a última prioridade, velho Não tem que voltar com o primeiro, não Ahn... Pyrofobia só tem duas Monge De... Tenta tirar essa sua aí de... Vamos ver Mão fraca, boa Essa aí tava tirando a chate da crítica nos ataques melee dele Monge de mão fraca é foda, velho Tô sentindo uma certa mágoa com o monge aí, hein Será que eu entendi o porquê Tô tentando matar aquele aí só pra garantir Confidence surge as o inimigo crumbles Se quiser criar, tá, fica a vontade, mano Tô com um monte de NPC lá pra colocar na história já, mas é sempre bom ter NPC Tira a proteção aqui do cara Tira a proteção aqui do cara Tira a proteção aqui do cara Tira a biot ‑‑ Se dime dessa Sekulaterina Tira-lhe pouca Absurdo! Aqui você tem também, então... Vamos tirar isso daí. Isso aqui não vai pegar lá, então... Vou faltando a proteção de todo mundo aqui. E... chutão. Salvei, salvei. Levei ele para matar o Gwyn comigo até. Socar, vou tirar a proteção. Que isso? Livro do Sacramento. Não achei bom não. O combate de cara ali. Opa, galera do convite. Marca o pior ali, né? E olha lá quem apareceu de novo. Se não é o rapaz que mandava os sound effects. E ai sumido. Tenta stunar o mosquitinho aqui. E ai sumido. Nice. Acendi. E ai sumido. Estresse está comendo aqui. Tá, o mosquito foi para a conta. Flash no mercado. Tem proteção maldito, né? Vamos tentar stunar esse cara aqui agora. Resistiu. Também 90%. Convite é meu. Ah, nem coloquei mais nada de susto, velho. Esse que está jogando jogo de terror é meio... Meio nudo, sei lá. É, foi um cara pesado aqui, meu amigo. A educação nós temos. Eu vim ver o macaco. Ei, é um macaco! Macaco! Já chega de olhar. Macaco! Macaco! pode... vai! Eeeh PT de cego. Eeeeh PT de cego. Eeeeh PT cego. Eeeh PT de cego. Eeeeh PT de cego! Eu venho a moto pôr! Eeeeh PT de cego. Foi, Glória Armadilha, 80, 80, 100 Ah, deixa esse ai Duas batalhas, acampar e boss Uff, essa batalha foi de boa Nossa Um confronto de 3, um campeão Tô feliz pra caralho agora Ainda nem um tubarão Pô Melhor ainda Headshot Tira a proteção do Bicho que dá proteger Tira a proteção do Bicho que dá proteger Tira a esquiva dele Aproveitar Entordoado, show Tem 20 ali Vai que a galera erra né A proteção voltou, então bate de novo Agora acho que ele cai Tira a proteção Apriula E aí Apriula Acordo Música Ou é que é apenas um trecho da luz? Ou é que é apenas um trecho da luz? Põe esse daqui que eu nem vou gastar tudo isso de comida O PT ta com pouca fome aqui pelo visto O PT vai ativar 400 c-vids Esses carinha aqui? Isso aqui devem ser dos vampirinhos Ai quando você faz a missão depois de entrar lá Eu tenho chance de você encontrar as duas missões Que é como se fosse uma infestação se espalhando Até você matar todos os bichos de lá Proteção para todo mundo Ai 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 Pô vai ninguém aqui batendo bom hoje né Protege aqui o suporte De alguma forma a peste voltou para o mosquito Eu não sei porque Ta certinho ele vai morrer de peste Tome ele 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 Lhe Quanto rápido o tempo vira. A gente pode manter a esperança e a resiliência. Esse bicho não larga, mano. Pronto, tá mansinho agora. Só uma flechinha pra terminar agora. Nice. Cagado nada, que é igual o Yu-Gi-Oh! Você tem que acreditar no coração das cartas, velho. Aquele Kuribu que salva a partida, tá ligado? É tipo aqui, velho. Se você acreditar, não acontece, mano. Tem mais coisinhas aqui. Baú de herança que não tem nenhuma herança. Top. Aqui é acampar, porque o boss provavelmente está na próxima. Circle in the dark. The battle may yet be won. Qual que é a melhor emboscada noturno? Minha chance de grupo surpreso, mais esquiva de versus podido da garra. Esse aqui não. Acho que o da Artemis é o melhor, velho. Minha chance de grupo surpreso. Porque essa aqui só tira 20%. Daí ela tira 30%. E ainda dá esquiva, então. Beleza. Aí a Dynamic Duo aqui eu vou colocar pro Monge. Pra ele ganhar proteção e dano. 15% de crítico em 4 combates. É interessante. Mas o que você tem mais aqui, Monge? Velocidade esquiva. Aqui gasta 3... Tá, pode ser. Crítico pra você. Esse aqui é pro grupo, né? 5% de chance de 15% de dano. 7% de crítico. E menos 15% de dano de estresse. Vambora. Ok, pegou o dano aqui a Artemis. Pegou... Acho que o crítico aqui o Ornstein. E ele acho que pegou só o dano. E o crítico. Ok. Top. Estamos extremamente buffados. Vambora. Em Radiance, possamos encontrar a vitória. Estava jogando Grand Chase aqui. Eu até comentei com ele. Mas nem... Nem falou nada. Só... Esquivou da pergunta. E abraço. Cansou. Acontece. Tutubarão. Nha, nha, nha. A gente tá tirando cara do estresse. Proteção pra todo mundo e dano. Mais buff ainda. Vambora. O que não falta nessa APT é buff, mano. Tô achando incrível a parada aqui. Aumentou dano também, né? Tô com 45% de dano aumentado, velho. Tô mal hoje. Então, tonado. Se isso aqui é boa ou má notícia, da minha mesa. A ruim é que eu não posso ideia de quando vai acabar. O que é isso daqui? Essa é a ruim, a boa é que tem fim, tá ligado? A ruim é que eu não sei colocar, mas a boa é que tem fim. Pum! Cheez Ornstein, você não errou isso lá. Aí você me quebrou, velho. Ia dar um stunão bonito agora ali, velho. Pum! Cheez Artemis! Agora, agora, agora! Ae, garo! Ah, tô ligado, velho. RPG tava bastante tempo, ainda mais se você tá mestrando. Mas eu nem sei também como vai ser depois de julho aqui a mesa, porque... Só tá dando pra jogar agora com todo mundo lá da faculdade porque a gente tá de férias, né? Eu não sei como é que eles vão querer fazer depois que as aulas voltarem. Então eu não sei de verdade como é que vai ser depois desse mês. Ah, eu não sei o que ele vai fazer depois do chute de um chute de um chute desesperado. Apenas que, em ordem de jogo, você vai fazer o seu caminho. Esta expedição, pelo menos, promete sucesso. O campeonato está acertado. Uma estrela que está nascida. A tripulação afogada. Deveria me preocupar com marinha afogada? Talvez Aparentemente o Ornstein não gosta de beber É, lembrei Agora lembrei Agora eu saquei Como é que o cara joga uma Ancora e a gente afogado? Eu não sei, mas é assim que funciona Certinho 29 Ornstein herói pra caralho Respeita o homem Toma, 28 na cara Deixa eu stunar aqui, mas vai aqui Rasteiro no barco Vai que funciona, mas rasteiro no barco É um barco É um barco afundando Com os zumbis Marcar de novo Fala que dura 3 rodadas Ele faz 2 turnos e da tempo de dar uma flash Tem que explodir esse cara aqui, gente Vamos lá Você vai prender alguém aí Vem cá Dá pra usar, com certeza Vem cá Vem cá Vem cá Fala que o bicho enche a vida inteira Eu tirei a vida dele, só que ele joga corrente e enche a vida Eu deveria encher né Oxe, dá pra bater nele? Sabia que dava pra fazer a ação enquanto estava preso Ok Ok 20 dano Estresse decola, sai louco mesmo Mas ele está com o negócio de aumentar a chance de virtude então Eu acredito O bicho está com vida pra caralho ainda Porque está se curando cada turno que o bicho fica preso É amiguinho Hora de recuperar a vida perdida Nice, perdeu um turno Tem esquiva Não vai dar pra atirar porque eu tenho que ficar com essa esquiva aqui né Hummm Só a luz na cara dele então Lá vem Não dá tempo de matar essa figura Eita 13 2 humilde 5x11 Vai esse aqui Pum A gente tem que ter usado o buff de aumentar o dano Ai 2 vida Ai ele vai lá e deixa eu jogar corrente e fica full life Ai ele vai lá e deixa eu jogar corrente e fica full life Que merda Que merda Vai lá Vai lá Ele não tinha que ficar full life mano É errado isso cara Que merda O boss vai ficar enchendo a vida para sempre Porque não conseguiu dar dano para matar o bicho rápido Eu acho que é vida Que merda E aí o boss ta full life de novo, mano aumenta o dano de todo mundo por favor, porque ta difícil, mesmo com tudo esse buff não ta dando bom não Larga porra Ela já chamou o cara de novo, mano Cheega! Não dá, não dá, não dá pra matar ele quando ele ta nessa versão não, sem jogar corrente É muita proteção pra lhe dar Se você perfora a armadura se o cara tiver marcado, então não vai ser o caso aqui Dois de vida de novo Dois de vida de novo e o cara vai ficar full life Vai Ornstein Focado Ativou a fase dois Aí até soltou velho, você é louco O cara quebrou as correntes nível anime agora Humm, sem perfura a armadura, certo? Obrigado Odin Vamo lá, dá dano agora Tá difícil velho Pô, ninguém vai morrer, mas ninguém mata ninguém, tá ligado? Tirar precisão não ajuda muito Então você aqui pra ver se vai ganhar velocidade velho Aí vamo tentar stunar ele agora Nice Já não vai invocar o bicho dessa vez Boa, já temos uma vantagem Finalmente Um pequeno passo para o homem Um pequeno passo para o homem Ai, como que ele mou? Fiquei chorar mano Ai velho Ai velho Socorro Socorro Ó Socorro Socorro Oh Isso Fiquei chorar Desafiramos Um Fiquei chorando Um Ofício Ele Pelo Um Um Que Tanto faz o turno de quem? Dele ou meu? Não morreu Tordoa? Tordoa não solta? Não Ok, então... Chuta a cara dele Toma! Desgraça Briga mais feia do século Essa aqui, velho As duas PTs que não se matam Essa aqui é que pareça um turno de Dragon Ball Vai durar 20 episódios Tá, foca em bater no boss Mesma coisa Não adianta bater no carinha ali enquanto ele não joga a parada Tapa! Toma esse 31 na boca aí 10 10 2 Seja lá Over here! Vamos lá! Sangue, preciso de sangue. Eu tenho sangue aqui não? Não, não tem não. Vixe, desculpa aí, agora sai. Toma na boca de novo! Um abatimento momentâneo. Dois dias... ...quece... 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 ...flexinha do boss. 69. Muito bom! 69. Eita! Caralha! Toma esse 30 na boca! ... 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